Bom, mas agora o Salazar volta. Diga, Salazar, qual é a notícia que você tem pra gente aí do Corinthians? Michelle, informação que acabou chegando pra mim aqui em Doha, nos últimos dias, eu acabei apurando uma situação sobre o mercado do Corinthians. E aí, atenção, o Corinthians está tentando viabilizar uma proposta pra apresentar pro Cristiano Ronaldo, atacante português. E aí, muita calma, eu sei que a notícia é impactante, mas pra vocês entenderem, o Corinthians entende que tem que tentar a contratação do Cristiano Ronaldo pelo tamanho do clube e pelo fato dos jogadores estarem sem clube. O que o do William Otero Alves está fazendo neste momento é tentar viabilizar uma proposta. Ele não vai apresentar uma proposta pro Cristiano Ronaldo sem a garantia de investidores. Então, o Twilio já conversou com o Ronaldo Fenômeno, tem também a questão da Nike ser patrocinadora do... Caramba, então agora vamos comentar vocês, já que deu uma travadinha lá no Salazar. Cristiano Ronaldo. Eu acho que tá certo o Corinthians de fazer a proposta. Afinal de contas... Ah não, Flávio, vai. Afinal de contas... Ele vai fazer duplo pro Drogba. Ô, Flávio, mas assim, eu acho que pode tentar, né? Pode? Claro que pode. Pode tentar? Eu também quero comprar uma Ferrari. Eu liguei, eu fiz uma proposta. O Corinthians caiu com o Cristiano Ronaldo, mas não tem dinheiro. Pera, ele tá sem clube, não tá? O Cristiano... O Cristiano... O Cristiano... Não é só isso, não. Ah, então vai jogar de graça. Não é só isso, não. O Cristiano Ronaldo, ele teve uma proposta da China pra ganhar um milhão de euros por dia. E ele falou, eu não tenho interesse porque eu quero jogar em ligas grandes. Então, se ele for votar, o máximo que ele pode fazer é votar pro Sporting, que é o time de origem dele, como gratidão e tal. Vai jogar o mercado paulista. Agora, os caras, né? O Salazar, ele tá certo. Ele é repórter, ele recebeu a informação, tem que dar e parabéns a ele. Agora, realmente, os caras são caras de pau, né? Ué, mas o Flamengo não falou que ia tentar? Também? É outro cara de pau também, né? São os caras são... Eu acho que quem tinha que tentar é a Tia Leila, viu, Leila? Faça uma proposta. Todo mundo tem que usar uma proposta. Não entra nessa, não faz esse papelão, não. Pelo amor de Deus. O Corinthians tá aí numa dificuldade pra contratar o Romero. Vai demorar quase um dia. Repatriar o Romero. Repatriar o Romero, vamos lá. Aí tudo bem. Não, não, o Corinthians tá com dificuldade pra repatriar o Romero. O Romero, é. Foi a engenharia financeira aí. Já começa... E aí os caras ficam bravos quando falam, mas é verdade. Vai perder pelo menos 48 horas pra explicar de onde é o Corinthians, o que é o Corinthians. Agora não sabe. Faz um clipe. Aí, gente. Faz um clipe e resolve. Mas enfim, o Corinthians quer fazer esse papelão? Vai fazer dupla com o Drogba. Teve um monte de cara que o Corinthians fez esse negócio aí. Teve mais, não teve? Teve. Primeiro pra você entrar nesse negócio tem que ter o dinheiro, como disse o Salazar na informação. O Corinthians não fez uma proposta. Não, não, mas tudo bem, não. Sabe por que não precisa ter o dinheiro? Porque não vai aceitar mesmo. Mas tudo bem, mas tudo bem. Você chegar na porta do... Pra fazer a proposta tem que ter no mínimo o dinheiro. Não, não, é assim. No mínimo o dinheiro. Ele fala assim, tá bem, eu aceito. Ele fala, tá brincando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Cristiano Ronaldo, ele é maior que o Ronaldo Fenômeno? Mas é outra realidade, né, Michele? Espera um pouquinho. O Ronaldo, alguém acreditava que o Ronaldo viria? Na hora que o Ronaldo tava gordo, feito um boi, fim de carreira, é diferente. O Ronaldo Fenômeno... O Ronaldo veio com umas coisas de venda de camisa. O Ronaldo veio. Não, veio o resto do Ronaldo. O Ronaldo parou de jogar futebol em 2002. Aí o Corinthians trouxe aqui no finalzão de carreira. E como o futebol aqui, o nível é baixo, ele ainda deitou e rolou mesmo, um gordão e tal. Mas já não era mais nem jogador de futebol. Foi um restão. Não, não. O Cristiano tá no auge ainda. No auge não. Mas tá num nível... Gato selvagem. Gato selvagem.